A gente também não sabe muito do que que traz de diferença aqui o Rieve contra o Oz. Vamos ver se realmente será o que o Melon comentou na questão de liderança. Perguntas que serão respondidas agora, Skit. Começa então o segundo jogo entre Kabum vs Red Kennets. Por enquanto 1x0 pra equipe da Kabum. Lógico, inverte-se os lados agora. E os bans por enquanto, Yasso e Irelia pela Kabum. Enquanto que a Red retirou o ponto Nocturne e agora Atalina. Nocturia tirando aí campeões que podem acelerar o jogo. Jogou campeões de criação, enquanto do outro lado Yasso, Irelia e Tark. Eles que baniram o Tark no último jogo também. Tark que permite muito da composição do Master Yi. Então em vez de banir Master Yi, banha o Tark que já combina com outros campeões também. Tudo bem que o Tark ainda pode ter uma força com o Kale. Também é uma possibilidade, só que não é tão bom quanto o Tark. É não, o Master Yi, realmente o Tark acho que é o melhor pra ele. Pra poder fazer essa jogada, pra própria selva também é mais interessante. É mais completo eu acho o Tark. E o mais fácil. É, como é? O mais cedo, né? Entra mais cedo no jogo, a cura é muito forte. E bom, o Deus do qualquer forma, Kabum agora indo de cara pra Zoe. Enquanto do outro lado sobrou Camille e Shen. Tando na composição, provavelmente vai sobrar o Galho aqui. Vamos ver se a Red finaliza com ele. É, e em contrapartida já tá aí a equipe da Kabum garantindo uma cobertura e proteção com o TK. Então aparece aí EZ e Tamquente. Dois campeões que o TK vai tá protegendo alguém e ele é resistente. E o EZ se vira sozinho. Então abre espaço pra que o TK se preocupe com outros campeões. A própria Zoe também é uma campeã aí que joga de longe por conta do Polk. Então de repente não depende dessa proteção do TK. E é engraçado que eu te havia comentado, o Reav foi conhecido no seu primeiro split. Pelo TK. Tem aquele suporte que eu sinto falta dos times nesse split até o momento. Ele traz muito desse jogo de mapa, de entrada, contra composições de corpo a corpo também na rota inferior. Ele consegue salvar, atirar alguém, sair correndo. Ele tem muita utilidade dentro do método, tá aparecendo bastante lá fora também. Aqui demorando aí a dar as suas caras de vez em quando, somente. Enquanto isso, agora a segunda fase de Bans. Red que vai fazer então mais banimento agora. Fica o mundo sendo banido, portanto. Não teremos mais uma vez o mundo na partida. O Galho, como comentou o Skit ainda passa, né? Pode ser muito viável pra composição da Red. Vamos ver se de fato eles tentam garantir o campeão. Ou se a Kabum vai responder com banho. Por enquanto, acho que o mundo... Tá aí, banido também não seria o mais interessante. Nenhuma das duas composições. Talvez pra Kabum, pra ter alguém na linha de frente, poder ter esse regen forte, enquanto você tem o cerco. Eze e Zoe, muito popular no primeiro split. Pelo que eles podem fazer numa situação de vantagem, numa situação de pico de poder ali pelos 20 minutos. De cerco, de poke, de conseguir abates isolados. E com isso, criar ritmo pro seu time. E a Nidalee aí, Skit? Agora sendo realizada pela Kabum. Onde estão as forças da Nidalee? Como ela poderia ajudar essa composição da Red? Ser um monstro de early game, um monstro de ritmo. A velocidade da Nidalee, assim, é incrível pra cima do seu adversário. O Chaser é muito bom com ela. E poderia ser alguém pra tomar conta do jogo. Atrapalhar o Ranger. Uma coisa que ajudou demais a Kabum foi que o Ranger ficou livre na sua rota. Ele fez ali uma selva tranquilíssima de início de jogo. Que permitiu que ele entrasse bem na partida. Interessante, né? Se você tem uma composição de hard engage, o que você quer? Um campeão pra afastar essa iniciação. E Pop faz esse trabalho muito bem. Quebra Camille também, né? Exato. Camille e Shen quebram os dois. Tá aí agora, então, sendo retirada pela equipe da Red. E o último ban foi no Fiddlesticks. Curioso que o Fiddlesticks acabou, né? Já tendo algumas aparições, né? Nessa etapa do CBLOL. E o mais curioso é que você tem TK. E o Fiddlesticks ainda foi... No caso, né? TK favorou, obviamente, da equipe da Kabum. E o Fiddlesticks acaba sendo aquele campeão que também colabora na hora das teamfights. O Fiddlesticks é um controlador fortíssimo. Consegue trocar muito bem com o seu adversário. E Leblanc aparecendo. Primeira escolha. E é um campeão pra lidar com a Zoe. É pra acabar com a Zoe. Falou, vou acabar com essa brincadeira. A gente tá querendo jogar normal? Vamos jogar normal, então. Vamos jogar com o que o pessoal já tá acostumado. Enquanto o Sejuani de novo pro outro lado. Então o Sejuani pega, melhor dizendo, pela equipe da Kabum. Vai mais uma vez pras mãos do Ranger. Mais uma vez vamos ter composições standard, né? Aquela composição padrão que a gente tá acostumado a ver aí do League of Legends pelo menos antes das grandes mudanças. E Fiora agora, será? Colocar o Speed Push mais uma vez aí. Porque de certa forma o Atrox faz esse papel também. É, que seria Fiora contra Shen ou Camille. Ela se vira relativamente bem contra os dois. Pode ser Shen, pode ser Camille. Ele vai conseguir brigar contra, né? Que o Shen pode cair pra suporte ainda e Camille vai pra selva. Bom, na verdade pode ser até outro topo. Podem colocar alguma coisa e jogar o Shen pra baixo e Camille pra selva. Vamos ver, o Lupin vai fazer essa última escolha a favor da Red. Dez segundinhos agora. Jax. É, poderia ser o Jax contra a Fiora, né? Sim, pode ser o Jax. Pode ser um Darius pra brigar com ela também. Brigar cedo não, mas será o Jax. Vamos bater no Speed Push mais pesado. E agora então vamos escutar o que a Kabum tá falando, do draft. E o Leblanc meia. Ei, Tinkato. O que? 2x2, vocês podem ganhar? Depois de 6, nós podemos. O 4x é muito difícil. Ah, e... Ah, e... Ah, e o que a Hatch também tá pensando? Ah, e o Zestria? Quando vocês querem tentar combater o mid, vocês devem perguntar para o bot, né? Sim, eu sempre vou chamar, ok? Ah, ok. Não se preocupe, ok? Nós não vamos perder o bot, ok? Isso custa muito tempo para matar o bot, então vocês têm muito tempo para fazer progresso. Ok. E seja proactivo, ok? Sim, sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso começa agora. Esse é o fim do começo. Você vê a Hatch muito mais calma, né, muito mais... Não tinha o gás, né? Você vê que até o Abaxo teve que gritar ali, bora, vamos pra cima, vamos jogar, vamos pra cima, que não tá aparecendo. Exato. É animal o time, né, psicologicamente, uma equipe que, lembrando, com a derrota já do 1x0 aí da Kabum, Hatch Kennedy já jogou 5 partidas nessa etapa do CBLOL e perdeu todas. E perdeu todos os barões também. Fato, a única equipe ainda no CBLOL que não fez sequer um barão. E que tem sido decisivo, que tem sido, que tem dado a vitória. Todo time que pegou o primeiro barão ganhou até o momento. Tem correlação, que normalmente pega quem tá com um bom early game, ainda mais no método CBLOL, mas é interessante de se ver. Vamos ver agora se eles conseguem se arrumar, o que eles vão fazer, porque eles tiveram aí muitas escolhas de resposta do que a Kabum trouxe. Exato. Então vamos pro jogo, Skit. Partida 2 entre Kabum contra a Red, Kabum por enquanto 1x0, tenta finalizar a série, afundar de vez a equipe da Red Kennets, enquanto que a Red, claro, quer empatar, tentar reviver aí este momento e buscar os seus três primeiros pontos no CBLOL. Votação na telinha e mais uma vez a torcida da Kabum vai vencendo com 68% dos votos, enquanto que a Red com 32%. Kabum que consegue a primeira vitória, a gente sabe que também não foi a mais limpa, mas aqui eles têm algo pra se aproveitar. O 4 deles é muito bom e vamos ter que ficar de muito olho, de olho por muito tempo, no Riev e no loop. Os dois suportes que podem criar muito pelo mapa todo, a gente comentou. Tankente, cria, consegue rotacionar, leva alguém com ele. O loop é global, pode chegar no apoio de alguém sempre que for necessário. Acho que o Tankente mais forte você quer disputar pelo menos a torre do meio. Ele chega com atirador rápido, vai lá e leva. Mas o Shane quebra muito esse pick-off que tem da Kabum, pós nível 6 do Jinkedo, do Titã, de explodir alguém muito rápido com o Polk. E inicia com a lente o Chaser, e com isso controla ali a visão, destrói a sentinela da equipe da Kabum, que estava no rio, e vai agora finalmente iniciar no vermelho. Outra partida, o Ranger iniciando no vermelho também, porém com colaboração da rota inferior. E agora é o Ranger que vai tentar acelerar um pouquinho. Vamos ver se ele tem também uma invasão em cima dessa Camille. Depende muito de quem toma controle realmente da rota inferior. Deve ficar um pouco mais secuado, um pouco mais tranquilo em sua rota. E uma rota que é mais disputada, que a gente imagina aí que tem um pouco mais a ver com o Schema Team Up, é a do meio. E olha ali, flash por flash. Exato, a aproximação do Chaser é efetiva, ele utiliza ali da mobilidade com a parede e o flash no prosseguimento para tentar o atordoar. O Jinkedo rapidamente também gasta o seu flash. O Jinkedo que não tinha o W, então nem tem um flash de graça ali esperando por ele. Vai conseguir, vai ter que ficar recuado. E realmente, não tem muito o que fazer. Aumenta muito a pressão do Sky. O Jinkedo que até acabou flashando antes, né? Ele respondeu muito rápido quando viu a Camille saindo da selva. E ainda assim conseguiu, pelo menos, digamos, não é o melhor cenário. Claro que ele gostaria de estar guardando seu flash. Mas pelo menos também forçou o do Chaser. Essa mesma jogada aí vai levar alguns minutos agora. Ainda assim, o Chaser pode tentar aproveitar na rota do meio. Porque sem o flash ir para o Jinkedo, aí o Sky que pode criar, prende na corrente, vai prender e chega o Chaser com atordoamento e você tem um abate em suas mãos. Leves iniciais, a Fiora tem uma vantagem contra o Jax? Acredito que seja um skill matchup durante a rota toda. Tudo bem que a Fiora tem um sustento maior, veio até com aperto. Então, tem esse dano barra roubo de vida em cima do seu adversário. Mas entra muito no caso de quem atordoar quem. Se o riposteio vai vir no meio do E do Jax e quem vai conseguir responder ao seu adversário primeiro. Vai ter muito nas mecânicas, então, e da habilidade individual dos dois jogadores. Portanto, a gente tem que tomar muito cuidado na hora dos confrontos. Ranger agora vai chegando no Hill. Chaser tem uma sentinela. Ranger até viu já o Chaser. Enquanto isso, o Aronguijo ali é a disputa, né? Os dois querem garantir. Ranger que ainda não fez o buff do azul. Ele fez uma rota de farm mais pesada logo no início. Tentou controlar o Hill acima de tudo também. Dar essa vantagem. Conseguir, pelo menos, ter uma rota um pouco mais tranquila para os antins. E aquela coisa, por mais que seja um skill matchup, acredito que o Jax tem um snowball um pouco mais simples. Chega no ponto que ele só pula em você e o dano é muito pesado. Enquanto a Fiora tem que acertar ponto fraco, tem que se curar. O Jax só pula. Exige mais da mecânica, né? Exige mais realmente do time, eu diria. Como você falou, o Jax utiliza ali o contra-ataque, pula em cima do alvo, atordoamento e aí todo o dano no prosseguimento. E aí é um pouco complicado. Vai também depender muito de pressão de caçadores, né? O Chaser, o Ranger. Normalmente, quando a gente fala assim, skill matchup, é skill dos dois jogadores, mas quem tiver o melhor caçador ganha. Porque ele vai poder gankar, vai poder dar o controle de grupo que você precisa pra finalizar o alvo. Ele pode te dar o snowball. Fazendo dois ganks e dois abates que fiquem nas mãos dos dois top laners, você já tá com... Só de te dar pressão de rota pra você conseguir empurrar livremente é muito bom do seu caçador. O abate é importante, mas de você dar liberdade pro campeão desses também já ajuda muito. E agora Sky... Exato, mas é bait, enquanto isso é adormecido. A gente tá tentando chegar agora, consegue ali o controle de grupo, o flash do Sky. E que resposta, né? Jinkedo foi preso, mas respondeu com a borda do Soninho muito rápido, muito fácil. Conseguiu de forma eficiente virar o dano e forçar o recurso do Sky agora. Tirar o flash dele enquanto o dele tá voltando. E ainda tem incendiar guardado por ali. E um ponto importante, se a equipe da Kama tivesse tirado um pouquinho mais de vida da Leblanc, poderia o Jinkedo finalizar no incendiar. Com certeza. Se tira mais um ataque, bate a passiva da Leblanc, acabou. Da Leblanc, não, desculpa, da Sejuani. Acabou. A Leblanc teria caído. Enquanto isso, o Ranger vai aqui se aproximando da parte inferior do mapa. A gente tá level 4, o buff do azul tardio, então ele ainda tem o buff, que é importante ali pra ele limpar toda essa selva. Pode até mesmo buscar alguma coisa na rota inferior. Teleporte agora gasta pelo Saci. Então muitos teleportes aí, os dois atiradores com TP, por exemplo, o Sky também com TP, o Jinkedo optou mais realmente pela finalização, pelo dano e foi de incendiar. É interessante, porque tem um... Pra Zoe, você ter esse potencial de explosão em alguém, você conseguir criar essa vantagem, conseguir dar um snowball maior, até pro late game, ter um finalizador em cima de alguém, é importante. porque você tem um burst muito alto. Às vezes falta um pouquinho de vida, e esse incendiar é o diferencial pra te dar esses abates, principalmente cedo, que com vantagem a Zoe faz a festa. A gente já viu várias vezes, né, que um com um Q da Zoe, ou com a bolha do soninho, e um Q da Zoe pode finalizar, olha agora. Tentou ali, o Exaustão gasta em cima do Sky, mas lembrando, uma Exaustão do W, então tá tudo sob controle, putinho queda. Mas Exaustão que tava lá, pra salvar de um all-in do adversário, que ajuda muito. Agora Chaser. Exato, atordoamente, Cediar já gasta, ele ainda tenta se esquivar do Sky, situação complicada, First Blood nas mãos da Camille, perseguição contra o Sky, agora que não tem flash, no fim das contas, o abate fica nas mãos do Dinkedo, mesmo sendo eliminado, enquanto que a Camille ficou com o abate em cima das oi. A gente tava falando do incendiar, agora tá aí, um abate pra mão do Dinkedo, com o incendiar, sai ali com recurso ainda, conseguiu ainda a assistência com o seu time, e tudo bem, você tem o First Blood pra Red, mas é uma diferença mínima do abate entre os dois, o Sky vai ter a vantagem de continuar na rota farmando, mas ainda assim, foi bom até pra Camille, no fim das contas. É, como a gente falou, o abate ficou nas mãos das oi, então não perdeu tanto recurso, onda de minions, tá ali no meio da rota, então pode voltar agora, farmar essa onda, o Dinkedo já está aí com o seu level 6, então de fato ali foi importante, já que foi eliminado, pelo menos ficou com o abate. E olha a rota inferior, com uma pressão fortíssima, o Titã, o EZ vai ganhar do poke da Kai'Sa, e o Shen não compensa isso, não é um suporte de longo alcance, não é um suporte que vai tentar zonear, ou brigar com o EZ, ele é um suporte de all-in, é um suporte de all-in contra o Tank Ant, não vai fazer basicamente nada, se tentar alguma coisa, o Tank Ant vai lá, engole seu alvo, e consegue a resposta, consegue tirar o carry dali. Com isso, o Titã tem toda a liberdade pra ser mais agressivo, pra encaixar mais poke, e com isso criar uma vantagem, uma pressão natural em cima do seu adversário. E esse é o problema do level 6 da Zoe contra a LeBlanc, porque o que acontece? A LeBlanc tenta dar o all-in, a Zoe usa o R pra trás, tenta ali, usa de forma defensiva. Olha agora o Chaser, atordoado, bolha de soninho, pegou, ele vai ser eliminado, o Ranger fica com o abate. Consegue aí um abate tranquilo, o Ranger posicionado melhor na frente, na rotação, tava esperando já, o seu adversário, consegue o controle em cima dele, e o Ginkedo respondendo rápido. A única coisa do ultimate pra trás do Ginkedo, é que ele volta, ele tem que tá no limite pra cortar a corrente, que se não cortar, volta morto de qualquer forma. Eu não digo nem tentar a corrente, digo mais até mesmo da, do, da distorção, do dano que poderá vir, né, posteriormente. É, isso tem que tomar cuidado, lembra que distorção é a primeira habilidade, que é a LaUpa, mas é uma habilidade, rápida, dá pra pegar... É difícil, né, você usar o R no timing da distorção. Exato, acho que o timing é o mais complicado, tá aí agora a Fiora conseguindo abrir vantagem, Lep tomando muito cuidado, e o Ranger tá no topo, pode fazer esse dive. Exato, você pode fazer o dive mesmo, Zantins agora pode até gastar o ultimate, ele utiliza o contra-ataque, o Chaser vem se aproximando, não tem por que arriscar mais, acabou, eles vão acabar retornando. O Lep gastou o ultimate, ele ativou o ult, porque pensou que todo mundo ia pra cima, então ele foi muito cedo no ultimate, porque ele tá com pouca vida, ele tinha que tá pronto pra resposta. Já tomou um pouco mais de dano, Zantins ainda tem o dele, tá só esperando um alto. Exato, o problema também é que o Ranger tá sem o seu ultimate, né, acabou de gastar naquela troca contra o Chaser, olha agora, o W pegou, não adianta o W, ele precisa ainda do ataque, a aproximação só tá atordoado, ainda assim o Chaser tenta ir pra cima, segurar o dano, o Ranger tentou a eliminação, até tinha a Flash pra encurtar a distância, mas não deu certo. Ainda assim, o Flash não seria o suficiente, apesar de um pouquinho mais, de mais um dash, não tinha toda a distância necessária, o Lep saiu ali com nada de vida, era um alto ataque, qualquer coisa faltou muito pouco pra passiva, até a passiva mais rápida talvez seria eliminada. E olha agora, o Lep acabou voltando, situação complicadíssima, acabou de voltar no teleport, estão segurando os jogadores da Kabum, ele agora vai receber ultimate do Shen, Flash duplo defensivo agora por conta da Kabum, o loop fica isolado e sozinho dos seus companheiros, ele tenta ainda se aproximar ali do Chaser, também do Lep, mas no fim, ele vai acabar sobrevivendo. Tava chegando o Dinkedo, eles tão pensando, pegaram. Olha esse kit, situação complicada, não pega o que agora também, do Dinkedo só um ponto, a torre da rota inferior vai cair, a Kabum vai levar a primeira torre do jogo, justamente porque o loop foi ajudá-la na rota superior. E engraçado, que eles estavam falando, que a Kabum ia demorar pra empurrar, ia demorar pra levar a torre, tem tempo pra criar, mas foi tanta pressão, é um jogo de, um comando tão forte da Kabum até agora, que eles tão quase praticamente com a torre derrubada, e no topo, quer de novo, o Ranger quer muito essa vantagem pros Antins. Tá chocando esse tinelo o Ranger, vamos dar uma olhada, ele tem ultimate dessa vez, a torre não caiu, mas ele está muito danificada, mais uma investida de repente da Kabum, eles falam em garantir a primeira torre do jogo. Olha agora, o Lep tá sendo deitado, né? É, desse ângulo dá pra iniciar, você dá o dash com o ultimate, isso, mas tem que ser exato. Tem que ser exato, mas pega. Mas ele já recuou, não vai ficar pra ele, como você falou, estava chocando uma sentinela, uma sentinela muito boa, o Lep estava bem cauteloso, continua lá no topo, os dois se pegando até o último segundo. Um ponto, né, o Antins tem até o teleporte, se ele quiser, ele volta pra base, dá o TP na torre, gasta esse recurso, lembrando, o Antins deve estar com bastante ouro guardado, porque ele só tem uma Tab Ninja nesse momento, então, seria um bom teleporte, um bom momento de voltar pra base. Ele tem uma Tiamat na base, exato, tem uma Tiamat pra comprar, e tem uma vantagem de empurrar seu adversário também com isso. Olha agora o Ginkedo, mas chegou o Ranger no prosseguimento, o Sky ainda tenta sair, voltou agora na distorção, ultimate gasta o flash defensivo, tá chegando também agora o Kiev, e também o Titã, são cinco jogadores da Kabum na rota do meio. Todo mundo foi pra um lado só, ninguém cercou a LeBlanc, ela foi ok, vou pro meu time que tá lá embaixo, provavelmente o ultimate do TK poderia ter sido na parte inferior, mas ainda assim, tem dragão da montanha, o Lep não tem teleporte, Kabiri não vai contestar, o primeiro dragão do jogo é da Kabum. Tá certo, então, o dragão sendo feito, a montanha rapidamente contestado, e feito, levado agora pela Kabum, interessante, que a gente já sabe, que eles querem muito, gostam muito desse tipo de composição, onde eles podem levar muito rápido o objetivo, a montanha ajuda demais. Nossa, o Ginkedo, ele ainda tem flash, mas acaba sendo eliminado. É, no ultimate do Chaser, não dá pra sair com o flash não. Consegue um bom controle, um bom pick-off, coisa que a Red não tá encontrando faz tempo. Talvez não fique claro, quando descesse o ultimate da Camille, ele gastar o flash. Estaria a salvo, se sobrevivesse o ultimate da Camille. ali ele sairia vivo. Só que, não deu tempo, por muito pouco também, porque a bolha do Soninho parou no meio da animação. E vale uma menção, ele tinha um flash no W, que ele gastou pra passar pela parede, aí, lógico, ele ainda tinha o seu próprio flash, mas realmente, a gente da Camille, foi mortal ali, ele acabou sendo eliminado. E olha a Fiora, vantagem de farm que ela vai criando. Porque ela farmou no meio também, mas, ainda assim, conseguiu um pouquinho mais de espaço, um pouco mais de tempo. Repara. Cresceu com isso. E Dinkedo, foi pego, e não, foi atrás do ultimate da Camille, ele não tinha muito pra onde ir, se ficasse no meio também ia morrer. Exato. Não tinha realmente pra onde correr, e acabou sendo eliminado, segundo a morte então do Dinkedo. Olha, agora os Antins, foi pra cima do Lepton, com o Rish da Torre, já está com a sua tia marcha, fez aquele retorno à base, gastou o teleporte, mas o Antins, por enquanto, vai conseguindo manter só pressão o Lep. O Lep precisa da força da Trindade, ainda demora pra atirar esse item, enquanto, com a Tiamat, já força demais o Antins. Vai pra cima do Lep constantemente, vai empurrando ele pra debaixo da torre, vai pressionando esse Jax, que não tem como competir com o potencial de empurrar do seu adversário. Vai aceitar, e vai ter que formar debaixo da torre. É isso que ele está fazendo, exatamente agora, com a chegação do Diminos, e olha só o Ranger, está preparando mais um gank, aqui o Lep pode estar sobre apuros, o Ranger tem Ultimate, Minions já se aproximando, não há presença do Chaser, quem pode aparecer é o Sky no TP e o Loop no Ultimate, mas o Ranger não garante ali o Ultimate. Faltou o Ranger. Faltou, nossa, muito pouco. A mira foi boa até. Faltou. A mira estava certa, aqui realmente faltou o Ranger. É, foi o alcance ali no limite, e agora as Antins. É, agora o Chaser está subindo, agora pode ser um problema aí para a equipe da Kabum, o Lep ainda assim consegue afastar os Antins e o Ranger, e a própria Kabum reconhece que já está tempo demais aqui. É, não dá para tentar brigar tanto assim, ainda mais quando o Sejuani já gastou o Ultimate, e Sky não está acertando corrente, não vai matar o Sazone. Exato, é preciso controle de grupo. E olha o Chaser, parece que é play aí, né? Diferente que o Dinkedo não está lá indo em direção à Moita, mas ele está buscando a jogada. O Dinkedo tem flash, bom lembrar. Olha lá no topo, que pode ser utilizado. Contra-ataque agora também, Ultimate Gasto, bom momento do Ranger, eles vão tentar a eliminação e garante o abate. Pouca vida para o Lep, não conseguia a resposta, enquanto na parte inferior, a torre caiu. Parou para usar o Ultimate, o Loop, perde a torre, consegue o objetivo, está aí a Kabum conseguindo uma brecha gigante. Olha esse kit, o timing da Kabum nesse jogo está muito bom, por quê? Eles vão conseguir levar agora essa segunda torre, aparentemente, o Chaser está chegando para defender, mas ele pode até ser o alvo, tem muito controle de grupo, pelo menos o Zantins está com pouca mana. Enquanto isso, olha só o Ranger, ele faz ali o escudo, enquanto isso, atordoamento no Chaser, ele ainda tenta resistir, o dano é grande, é o Ranger que vai atacando a torre, é eliminado o Chaser! O Sky estava no meio ainda, ele estava muito longe para ele tentar essa defesa. O Sky até pode ficar com esse abate em cima dos Zantins, mas o que eles perderam para isso acontecer não compensa. Não compensa, e olha isso, rotação para a rota do meio, terceira Tog no jogo para Kabum, o kit vai se construindo e daí um passeio. Essa é a Kabum que a gente estava acostumado de ver, rotação rápida, transição do meio, da rota inferior para o meio, utilizando o ultimate do Tank, a gente vai, leva tranquilamente, consegue acelerar o ritmo do jogo. Enquanto isso, no topo, Zantins e da distração. O Sky demorou muito para rotacionar, o Chaser se matou na torre, e daí, só complementando o seu comentário, a rede está completamente fora de ritmo. Sim, lembrando, o Sky usou o TP na hora da luta contra o Jax, aí ele cancelou porque o Jax morreu, aí ele voltou para o topo caminhando, e aí o Chaser foi sozinho, é uma confusão. Eu não sei nem se é mais comunicação. O time está jogando cada um por si, eles têm que jogar como um time. A rede tem que se reencontrar com uma equipe nessa partida. É estranho do dive do Chaser, porque assim, o critério era muito claro, se a Sejane tancar a torre, a Camille vai morrer, se ela tentar dar o dive. Aconteceu exatamente isso, Sejane deu o primeiro hit, tancou a torre, mataram ela. Ponto final, sem segredos. A Fiora foi lá encaixando o dano tranquilamente. A Sejane só vai recuando pouquinho a pouquinho, ainda dá o controle de grupo com o WE. Deu tempo da passiva dela voltar, então ela tomou o primeiro hit e demorou para começar a tomar dano. Aí o Chaser dá o flash pela torre para tentar ganhar tempo. Nossa, é uma tragédia, não tenho nem muito o que falar. Foi uma jogada muito, uma sequência de jogadas muito estranhas pela Red. E acabou se aproveitou. Eles não tem nada a ver com isso, foram lá, aproveitaram, e agora vão aproveitar um pouco mais. Levar esse Aralto, está com pouquíssima vida e quem sabe abrir ainda mais o mapa. Já levaram três torres, pode ser uma Tier 2. E olha agora, confronto acontecendo. O Lupe tenta ir para cima, foi para cima agora o Sassi também, exaustão. Chega a Camille, não quer ir para cima porque o Teleporte está sendo gasto. Barraça em diária efetiva. Chega o Zantins para acabar com a palhaçada. Ainda por cima, cancela o teammate do Chaser. Conseguiu um ótimo repostar. Já são duas, três eliminações. Quarto na sequência, o Sky agora. Tenta ainda alguma coisa. Double kill nas mãos da Fiora dos Zantins. São quatro abates. Ainda vão para a rota do meio levar a T2. O Sky ainda tenta parar dos jogadores. Ainda poderia ter sido eliminado. Aralto utilizado. A equipe da Kabum não para e vai passando por cima da Red. E Toboco não é só T2 não. A Kabum que ia até o inibidor adversário, levar a 7A3, abrir a base da Red logo no início. Que partida da Kabum que a gente não via desde o split passado. A Kabum não reconhece a Red vai abrindo a base inteira até gasto ultimamente aqui o Ranger para parar o loop. Mas não tem problema. O inibidor é destruído e esse arauto é super efetivo. Que jogada agora da Red. A partida desandou. Agora desandou. Agora a Red tem que contar com o erro adversário ou fazer jogar perfeito. Tem que ser um jogo perfeito a partir desse momento para eles que olha o que fazem. Tentam iniciar, chega um de cada vez, ninguém consegue iniciar direito e na hora de fugir não tem como porque tem uma fiora gigante atrás de todo mundo. Ela vai perseguindo um por um. O Sky de novo longe, chega atrasado, fora da teamfight e com isso a Kabum não tem nada a ver. De novo, vai limpando. Vai limpando a luta inteira e uma fiora como você falou que já está enorme ainda pega o buff vermelho e fala assim gente deixa pra mim que eu estou fazendo meu trabalho aqui muito bem. Vai me ajudar ainda mais? Jack já não está me aguentando com o vermelho menos ainda. Skill matchup só está lá quando os dois estão equilibrados. Quando alguém está muito na frente é só um atropelo. Ela já tem uma hidra revosa e está no mesmo ponto da Força da Trindade que o Jax. Agora o Jax fechou a Força da Trindade beleza. Mas ainda assim é como você falou a fiora está muito na frente. É uma diferença gigante entre eles. A diferença de ouro entre a fiora e o Jax é um item. Olha isso quase 3 mil de ouro. Quase 3 mil. Perfeito. entre os suportes 1.400 atiradores 3 mil a vantagem. Só o meio. Só na roda do rei está praticamente empatado entre os caçadores por volta de 900 a favor do Ranger. E isso não é exatamente bom para a Red. Tudo bem que o Sky eu digo que não é bom no sentido de o Sky está empatado com o Jinkedo mas o que ele fez para isso acontecer no jogo. Ele estava sempre atrasado porque ele estava farmando se ele estava farmando ele não estava ajudando então ele está empatado no ouro porque farmou bem mas ele não ajudou a sua equipe. Não é que assim se o jogo não tiver assistido teamfights tudo bem o que ele fez está ótimo ficou farmando adquirindo recurso segue o jogo mas uma partida que está frenética cheia de skirmish e luta é uma tragédia. Seu plano talvez também não era dar esses skirmish e dar essas lutas segurar um pouco mais a partida tinha que recuar primeiro antes de tudo não era para lutar não era para lutar nossa teleporte essa sentinata está desabilitada com isso a equipe da Kabum já vai forçando o primeiro barão da partida aos 20 minutos de jogo mal nasceu o barão Fiora está aqui ainda por cima da rota do meio tem que contar com o milagre o Chaser está muito atrasado se for roubar vai ser realmente ali nos detalhes o Sky agora tentou esco quase pegou o teammate da Sengwane e com isso os 5 jogadores da Kabum detém o puff do barão Toco não tem um jogo mais Kabum do que esse até agora isso é o que a gente está acostumado é isso que a gente está vendo aqui é um jogo standard é o Titano EZ o Jinkedo na Zoe o Ringer em Socejuane fazendo o jogo rodar levando objetivos early game levaram dois dragões foram dois dragões da montanha que permitiu que eles reconhecessem os objetivos e levassem o barão aos 20 minutos e agora é uma partida totalmente deles olha isso aqui cinco torres a zero apenas três mortes para Kabum os objetivos todos nas mãos da Kabum aralto barão dois dragões se fossem as três mortes ele podia estar se encaminhando para o jogo perfeito mas é interessante que a Red aceitou esse jogo standard eles também compraram essa luta e não mostraram nada de diferente aliás mostraram um jogo pior porque eles pelo menos eram bons no early game no outro estilo aqui eles perderam o early game coisa que não tinha acontecido ainda nos dois jogos até agora o primeiro já passou então nos dois jogos mesmo o primeiro pelo menos eles conseguiram alguns abates logo de cara esse daqui nem isso que aconteceu não realmente uma Kabum avassaladora como vai não reconhece a gente só quer ir para cima só quer garantir logo os três pontos olha o Titã ele acabou ali não encaixando o dano do Ultimate se não poderia até ter eliminado o Sky e com isso vai que ele olha lá na rota inferior um dois versus um a Fiora é até eliminado na verdade uns três versus um só que assim né se tem três lá não tem ninguém para defender a base aqui na rota superior já perderam uma torre vão perder a segunda pode perder mais um inibidor para parar a Fiora acaba não valendo a pena definitivamente Super Mirrors então em mais uma rota a Kabum acelera muito mais do que foi na primeira partida e é interessante acho que eu ia comentar do áudio que o Titã comentou ah pessoal aos 17 minutos a gente tem um pico de força gigante na nossa composição e é engraçado porque aos 17 minutos a Kabum já tinha conseguido uma vantagem gigantesca aí você pensa você tem um pico aos 17 e você já está muito na frente é quase impossível você segurar o time com o barão ainda do outro lado exato você explode antes você ganhou o início você está tudo a seu favor para finalizar com o time perfeito precisa finalizar o jogo tem sido uma dificuldade dos dois times nenhum deles aliás a Red não conseguiu até agora pode perder mais um 2x0 a Red se perder esse jogo está sem nenhuma vitória única no CBLOL até o momento para ter ideia da situação até começar o dia de hoje a equipe que menos tinha vitórias únicas era justamente a Kabum estava 2x4 nesse momento no mínimo um 3x4 no mínimo o que acontece pode se vencer chegaria a 4 né e aí quem ficaria com menos vitórias únicas no CBLOL seria a Pro Game e a NTZ com 3 então olha já o gap que vai se construindo a diferença que vai se construindo perante a situação da Red lembrando não só isso que a Kabum chegaria aos 3 pontos empataria com o Pro Game e a NTZ e a Red ficaria zerada no CBLOL então assim a situação vai ficando desesperadora a última vez que tive uma campanha assim foi até show com 0x14 sem nenhum jogo único ganho nenhum jogo simples e a Red vai se complicando muito a Kabum não tem nada a ver vai para a vitória nossa olha a vida do loop de entredo se cai no encaixe aqui é corrente olha o Lep quase elimina o Titã está tentando Titã está tentando mas não pegou agora o Flash forçou o Flash do Lep na sequência a equipe da Kabum pode ganhar o jogo agora já tem 2 NB2 destruídos o terceiro cai na sequência o Buff do Barão acabou mas é pressão de todos os lados e vai para cima a Range parece que pegou não pega por muito pouco mas a Kabum quer acabar com o jogo é isso mesmo Skit não quer mais enrolar não 24 minutos de partida a primeira torta do Nexo já cai agora a Red vai tentar que de repente aquela luta desesperadora aquela luta para tentar segurar o jogo mas a Kabum está muito na frente aproveita dessa larga vantagem inclusive no ouro quase 13 mil de vantagem aos 24 minutos é realmente uma diferença brutal e estão indo para cima ainda estão esperando alguma coisa ver se pega ou se alguém da Red dá aquele passinho a mais mas a Kabum vai pelo seguro poderiam talvez até ter forçado mas não vale a pena Titã volta na base eles dão uma pequena recuada ele recupera a mana que ele estava sem que é o mais importante tira o próximo item e agora sim podem continuar empurrar para acabar de vez você vê que o Titã até mudou a build que ele sabe que não precisa de um late game exato foi ali agora para uma força da trindade para finalizar o jogo é finalizar o jogo espada do rei pulou não tem outra gota ele está indo para a build para acabar agora exato vai acabar já está segundo a torre do Nexus não tem como a equipe da Red segurar até o Zuby já vai o tanto no Chaser para tentar dar esse all-in tentar chegar controle de grupo na sequência consegue bastante controle de grupo mas não consegue tancar todo o dano que vem da Kabum o Titã vai para cima agora do Saci já são 3 eliminações o Zantin segurou os outros jogadores 4 abates a favor double kill nas mãos do Titã a Kabum vence a Red Canning e finalmente aparece a Kabum campeã do CBLOL do primeiro split em 2018 que time que foi hoje era a Kabum que a gente estava acostumada era a Kabum que o público que seus fãs queriam e ela aparece uma vez até agora alerta vermelho para a equipe da Red Canning zerada no CBLOL 6 jogos únicos 6 derrotas 0 pontos e o grande para minha discussão é o seguinte não é só não ganhar é como estar jogando muito apática principalmente nesse segundo jogo decidiu passar a composição mais standard mais padrão não funcionou a equipe da Kabum foi extremamente dominante como falei a situação vai ficando desesperadora para a equipe da Red Canning enquanto isso vamos para os melhores momentos da partida e lembrando uma organização uma equipe que investiu muito para esse split e esperava-se muito mais e desde o split passado a Red sempre foi de meio para topo de tabela e já foi campeã mas nesse momento é difícil dizer o que acontece o Lep está muito aquilo que a gente está acostumado dele dos splits anteriores dos jogos mais fortes e positivos que ele tinha não está se encontrando o próprio Sky cadê o Sky Tuboco eu não achei ele ainda ele não apareceu nessa etapa do Sabelot até agora é assim é impressionante o que acontece o Sky o Chaser também não mostrou ainda não teve o seu grande impacto e o Saci e o Lupe que a gente estava tão acostumado a ser bons na rota dominar o jogo não apareceram mas por outro lado a gente tem que elogiar para passar mais tempo falando elogiando a Kabum por finalmente ter um grande jogo por finalmente mostrar a composição e o time que foi campeão do CBLO detalhe né semana que vem a equipe da rede pega a IDM uma IDM que está vindo muito bem já são duas vitórias